Bem-vindo à nossa comunidade de pessoas em busca de uma vida mais significativa. Hoje, vamos mergulhar em reflexões poderosas que nos fazem repensar nossas perspectivas e encontrar um caminho para uma existência mais plena. Descubra como a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos, e como podemos nos libertar das ansiedades imaginadas sobre problemas reais. Prepare-se para uma jornada transformadora em busca da melhor versão de si mesmo. Seja bem-vindo, e vamos começar essa jornada agora mesmo. Afinal, a riqueza não é apenas posses, a verdadeira riqueza vai além, assim como os grandes reis possuíam grandes fortunas. Era necessário também buscar o autoconhecimento si próprio. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. O homem não se preocupa tanto com problemas reais, quanto com suas ansiedades imaginadas sobre problemas reais. Primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que você precisa fazer. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna seu mestre. Ele só pode te irritar quando você se permite ficar perturbado por ele. Aquele que ri de si mesmo nunca fica sem coisas para rir. Aproveite este momento, mergulhe em seus detalhes. Responda a essa pessoa, a esse desafio, a essa ação. Deixe de evasões. Pare de se causar problemas desnecessários. É hora de viver de verdade. Habitar completamente a situação em que você se encontra agora. Um navio não deve se apoiar em uma única âncora, nem a vida em uma única esperança. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Você se torna aquilo a que dedica sua atenção. Nenhuma pessoa é livre se não for mestre de si mesma. Reflexões poderosas que nos fazem repensar nossas perspectivas e encontrar um caminho para uma vida mais plena. Se você gostou dessas palavras inspiradoras, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos que irão te motivar e desafiar a buscar a melhor versão de si mesmo. Clique no botão de inscrição abaixo e junte-se à nossa comunidade de pessoas em busca de uma vida mais significativa. Seja parte dessa jornada transformadora. Inscreva-se agora. Inscreva-se agora.